E você evita o desperdício de água? Quais são os seus cuidados com o meio ambiente, né? Você faz economia em casa ou na empresa que você trabalha? Não faz, gente. Então é necessário tomar alguns cuidados, porque as cidades brasileiras, inclusive aqui da nossa região do litoral, tem um consumo de água por pessoa acima do que é recomendado pela Organização das Nações Unidas. E isso gera uma preocupação no abastecimento para os municípios, né? Preocupação com os rios, como o Rio Camboriú, que é a única fonte de abastecimento entre as cidades de Camboriú e também de Balneário Camboriú. E para se ter uma ideia, a estimativa é que a reserva de água neste rio seja só para daqui 10 anos. Veja na reportagem. O Rio Camboriú é a única fonte de abastecimento de água para as duas cidades que levam o mesmo nome, Camboriú e Balneário Camboriú. Mas como qualquer recurso natural, este também não é uma fonte infinita. A estimativa do Comitê da Bacia Hidrográfica deste rio aponta que ele tem uma reserva para manter o abastecimento das cidades por apenas mais 10 anos. Uma situação que preocupa as prefeituras. Já que o futuro do abastecimento de água depende de vários outros fatores. Um deles é a economia feita em casa, na empresa, evitar o desperdício também. É um trabalho educativo para nós consumirmos menos água. Se consomem valores muito altos de água na região, mas ao mesmo tempo nós devemos procurar alternativas de água para a população. Ou seja, de reservar água bruta ou ter uma outra fonte de água bruta para a região. Nós estamos com um projeto no município de Camboriú elaborando um estudo de uma grande represa, o Parque Inundável. Ele seria um parque multiuso que beneficiaria as duas cidades. Nós estocaríamos a água da chuva para que possamos ter uma garantia de suprimento d'água, principalmente na temporada. O Parque Inundável ainda não saiu do papel e conta com a resistência de algumas pessoas que não querem a desapropriação das áreas onde fica o rio. Por dois motivos. Por causa da ideia de criar loteamentos na região ou por conta dos agricultores, que hoje usam os canais retificados do Camboriú. Enquanto a proposta ainda fica indefinida, outra discussão se faz necessária pelas prefeituras. Como reduzir o consumo? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, estabelece que uma pessoa precisa consumir, em média, 110 litros de água por dia para viver. Mas em Balneário Camboriú, segundo a prefeitura, na baixa temporada, o consumo fica bem acima disso. Em maio, por exemplo, cada morador usou uma média de 161 litros de água. Na cidade vizinha Camboriú, essa média fica entre 130 e 150 litros por dia para cada pessoa. Mais iniciativas, como a do proprietário desta fábrica de gesso, mostram como a economia pode trazer benefícios para todos. Para fazer as placas de gesso, é preciso bastante água, 130 litros por dia, para produzir de 700 a 800 metros de peça. Mas o proprietário não gasta dinheiro com a tarifa. Isso porque o gerente, que é o pai dele, o seu Alcides, criou este sistema. Água da chuva cai na calha, vai para estes três reservatórios, que são interligados por um cano e ficam na rua. A água depois fica reservada nessas caixas e dentro da fábrica tem um sistema de bomba que puxa água para este outro reservatório. Os funcionários, então, usam essa água da chuva para a produção do gesso. Esse sistema já funciona há quatro anos. Antes disso, o empresário gastava uma média de 800 reais por mês com a conta de água. A ideia deu tão certo que agora até mesmo o Sebrae está de olho e quer tornar esse projeto um experimento para oferecer também para outras empresas. Vou fazer um posto artesiano, vou ter tirado água do solo. A chuva dá de graça. Então, para mim, não me custa nada fazer o que eu fiz. Então, quer dizer, são 10 mil litros por mês que eu deixo de reutilizar da água da rede. Não estou tirando água da boca de ninguém. E também não estou tirando do solo. Estou tirando da chuva, que me deu de graça. Em quatro anos do sistema, a empresa só ficou desabastecida duas vezes por causa da estiagem, ou seja, a falta de chuva. Mas com a economia feita, o dinheiro que antes ia para pagar a conta de água, agora sobra para investir no bem-estar dos funcionários, como na compra do cafezinho. Que bacana! Que iniciativa proveitosa para o meio ambiente e também a questão da contrapartida financeira e de satisfação desse empresário na cidade de Camboriú. A água não é só utilizada pelo ser humano. É utilizada para plantações, para a criação de animais. E tem aí uma perspectiva, uma projeção, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, de abastecimento para os próximos 10 anos e depois deve começar a faltar água continuadamente entre os dois municípios. Então, se medidas não forem tomadas agora, a questão do abastecimento de água, água potável, água que pode ser tomada e que vai pelo ralo, vai embora, é desperdiçada? Infelizmente, gente, é uma perda muito grande. Agora, não só na cidade de Camboriú, em Balneário Camboriú, vem para Itajaí, crescendo o município cada dia mais. Há uma projeção do aumento da população em sete anos. Os últimos sete anos foram 29 mil moradores a mais na cidade de Itajaí. Você vê que para 2040, 2050, há uma perspectiva do crescimento populacional de Itajaí estrondosa. Serão mais de 300 mil habitantes e para dar conta do abastecimento de água. Então, medidas devem ser tomadas. O cidadão, nós como cidadãos, devemos tomar alguns cuidados para que o meio ambiente ganhe e para que a gente tenha água no futuro, não é mesmo? Então, comece a economizar, faça a sua parte dentro de casa, evite deixar a torneira aberta e outras situações que nós podemos colaborar diretamente, começando pela gente.